Oi, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Maikin. Hoje eu quero fazer sons relaxantes para entrar no seu cérebro e te fazer sentir arrepios, adormecer e relaxar com sons de água. Eu vou colocar sabão em pó e fazer bastante espuma. Também tenho esponja. É a primeira vez que eu faço esponja molhada com espuma e com água. Então esse SMR vai ser bem relaxante, bem diferente. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Então eu vou parar de falar. Se você quiser deixar aquele like para me ajudar, ajuda demais, por favorzinho, por favorzinho. Comenta aí também se você gosta desse tipo de vídeo, porque aí eu sei se eu trago mais ou não. Então, agora eu vou fazer espuma. E você vai relaxar e dormir. E aí E aí E aí E aí Seguindo essa boimba. Eu vou virar o microfone aqui. Agora é hora de fazer espuma. Eu vou virar o microfone aqui. Tchau! Eu vou ficar em pé, tá? 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 Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.